Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Alex da Sofis, Associação dos Pesquisadores e Historiadores do Santos Futebol Clube. E hoje nós estamos aí com uma figura, um jogador aí que marcou presença, jogou muita bola no Santos, da geração dos primeiros meninos da Vila Belmida. Nós estamos falando dele, João Paulo. E aí, João Paulo, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É muito grande estar participando dessa matéria e falar desse esporte maravilhoso que é o futebol e desse clube espetacular que é o Santos Futebol Clube. Sensacional. Papinha, de onde veio? Como surgiu? Como foi a aceitação? Bom, o Papinha, na realidade, ele surgiu, quando surgiu, foi nomeado o João Paulo I, né? Sim. Aí era o Papa e tinha que ter o Papinha, né? Como eu era o João Paulo e, por coincidência, naquele mesmo ano, que foi em 78, né, que ele foi nomeado, eu não sei se foi um ano antes, mas eu acredito que tenha sido no mesmo ano, em 78, ele... Eu comecei a me despontar, fazer gol, eu fiquei artilheiro do Campeonato Paulista. Sensacional. Oito gols. Sim. E aí você tinha um joarê de artilheiro, e aí eu consegui passar, mas depois ele passou na minha frente. Passou, né? Aí passou a galope. Na primeira passagem, então, foi em 77, né, até 83, ali, e o Mengálvio era o Interino, depois ficou o Chico Formiga, né? É, é mais ou menos assim, eu posso vir lá no início, né, minha chegada era a Autoglória, aí depois foi o... O Mengálvio também ficou de Interino. Interino, e assim mesmo, foi pouco tempo de espaço, eu acho que se foi um ou dois jogos, teve aquele jogo contra o Operário do Mato Grosso, lá no Pacaegu, que deu uma série de problemas aquele dia lá, aí houve uma mudança, entrou o seu Formiga de treinador, né? E esse jogo contra o Operário, né, a torcida estava brava, por quê? Porque depois que saiu o Pelé, todos esperavam o quê? Que o Santos continuasse da mesma forma, né? E aquele jogo teve, né, uma bancadaria, teve violência ali, né, o que é muito ruim pro futebol, só que a torcida do Santos estava impaciente. Só que quando o Chico Formiga chegou e colocou os meninos pra jogar, aí a torcida ficou com aquele, será que vai dar certo ou não, foi isso? Foi dessa forma mesmo? É, até porque a maioria desses, quando o seu Formiga veio, se eu, não sei se eu tô errado, ele era treinador da portuguesa, não sei que categoria, portuguesa Santista. E ele foi contratado pra ser o treinador do Santos. E nesse meio tempo, houve aquela mudança, nós tínhamos 50 jogadores, era uma situação mais ou menos parecida, essa que é o 2004, entendeu? Sim, sim. Só que tem que a dificuldade era maior porque o poderio financeiro do clube era pior ainda que ele não tinha, ele vivia de renda, chovia, ninguém vinha ver jogo. Sim, sim. Entendeu? Então eu encontrava essa dificuldade. Aí, contratado o seu Formiga, seu Formiga veio, fez um mesclado, e fez um mesclado até que... Minito. Minito, é, minito com os garotos. Eu sempre fui partidário. Que atrás tem que ser a experiência. Legal. E do meio pra frente, a juventude, porque você tem que ter alguém pra te orientar. Eu acho que o grande sucesso disso aí foi essa mudança que teve. O seu Formiga tem esse talento de lidar com os mais jovens, porque o futebol não é só aquilo que você vê dentro do campo. Envolve vários fatores. É o dia a dia, um com problema, outro com outro. Então eu acho que foi mais ou menos assim. Sim. Foram 412 jogos, né? Com 104 gols. Tem uma polêmica aí, assim. É. Então, tira a dúvida você mesmo. Quantos gols foram corretamente? Olha, eu acho que são 413 jogos e 104 gols. Certo. Porque a informação que eu tenho era anterior. Essa é posterior. Então, há essa dúvida, né? Mas não tem problema nenhum. Isso aí é... Até porque eu nunca me preocupei com isso. É por isso que as coisas, os gols saiam naturalmente. Eu me especializei em ser um ponta de fazedor de gol. Eu procurei... Eu já comecei a, desde jovem, procurar o caminho e acreditar no que o meu companheiro estava fazendo. E eu participava também. Porque, às vezes, se você ficar naquela dúvida, ó, será que ele vai conseguir? Será que não vai conseguir? Então, é o seguinte, você tem que... A gente não vai falar de esquema de jogo, nada. A gente está falando de jogo jogado. Você pega a bola, o teu companheiro. Então, aí você vai se entrosando no dia a dia, né? E o que aconteceu foi isso aí. E qual foi o maior jogo? Qual o jogo que você falou assim? Esse foi o maior jogo com a camisa do Santos. Olha, eu não vou dizer que seja maior. Porque... Deus proporciona para nós as coisas, entendeu? Sim. E você tem que... E eu sou do pensamento o seguinte. Aqui nós vamos fazer, aqui nós vamos pagar. Sim. Por isso que eu procuro dentro da minha vida, do dia a dia e do que eu faço, claro que eu tenho o mesmo efeito. Eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito. Mas eu estou falando em alguns sentidos para a gente se relacionar com outras pessoas. Sim. O segredo do meu sucesso foi agir dessa forma. Aí a gente falou sobre o jogo do... Sim, aquele jogo que ficou mais... Aquele jogo, é, é. Então, aí o que aconteceu? O jogo, todos eles são importantes. Sim. Desde quando você começa na base e tal. Mas o mais importante, até porque a nossa caminhada foi rumo ao título, foi Santos 3, Guarani 1. Guarani 1. Eu tive uma boa atuação. Eu não sei se eu fiz... Eu fiz um gol, mas eu acho que eu dei dois passos. Aí eu não lembro, eu só lembro que eu dei dois passos para o Juari, né? Ele fez dois gols de cabeça, né? Sim. É isso aí. Então, é mais ou menos isso aí. Eu acho que esse, para mim, foi um dos mais importantes, porque nós conquistamos uma coisa que a gente vinha buscando há muito tempo. E se não tivesse acontecido aquele título, a gente não estaria contando essa história aqui agora. Exatamente. Então, é por isso que eu acho que aquele, aquele, aquele jogo lá foi um dos mais importantes na minha carreira. E o gol? O gol? E o gol? Qual o gol? Porque foram vários, né? É, velho. Tem que ter ali, ficar escolhendo. Mas tem o que você fala assim? Esse foi o gol, né? Você sabe, né? Tu sabe que no futebol, na geração um pouco atrás, existia uma hierarquia. Então, hoje, por exemplo, você era o mais velho, você reclamava comigo e eu abaixava a cabeça, entendeu? Hoje é diferente, entendeu? Então, é muita grande envolvida, todo mundo tem cinco empresários e uma série de coisas. Cada um dá um palpite. É palpite que, às vezes, não soma nada, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que fazer as coisas direito, né? Pra sair tudo certinho. E aquela imagem de 83, você todo ensanguentado naquele jogo, é o símbolo ali da raça jogando com a camisa do Santos? Eu acho que é o gostar do que tá fazendo. Eu acho que... Porque, Alex, na vida, o que a gente faz, tem que fazer natural, tem que gostar, entendeu? Eu acho que o meu grande sucesso foi esse aí. Eu nunca gostei de perder, entendeu? E eu sou um pouco com adrenalina, entendeu? Em alguns sentidos, eu sou um pouco adrenalina. Não baixa a guarda pra certas coisas. Tu tá entendendo o que eu tô falando? Porque, quando eu comecei a jogar futebol profissional, eu pesava 59 quilos, entendeu? Eu era magro, eu tinha velocidade e talento. Então, os adversários, eles falavam assim, pô, vamos dar uma cacetada nisso. Mas eu nunca baixei a guarda, entendeu? Sabe por que? Eu fui criado jogando bola na rua, com os mais velhos, aí de vez em quando eles te dão uns cascudos. E essas coisas, tu vai aprendendo. Então, tu vai convivendo com aquilo ali e vai aprendendo com aquelas coisas. Hoje é diferente. O futebol, hoje, todo mundo dá um palpite. Mas vamos deixar o presente pra depois, né? O passado é que é legal. E o João Paulo Papinha, o Papinha da Vila, já segue, já acompanha o nosso trabalho nas redes sociais. O que você acha do nosso trabalho, João Paulo? É bacana e até porque, você vê, eu vivo aqui na Vila Belmiro praticamente desde 77, vai fazer quase 50 anos, né? Sim. É quase 50 anos. E essa sala aqui, eu nunca tive o prazer de passar aqui. Tem fotos históricas que ninguém viu e eu nem tinha visto. É coisa de 100 anos atrás. Então, é um arquivo mesmo aqui. Coisa bonita, entendeu? Eu acho que é isso aí. Eu vou contar uma história aqui que eu fui vendido por um américa mineiro. E entrei no Mineirão, fui apresentada à torcida, o Atlético de 4 a 1. Aí, vamos embora, voltar pro Rio. Eu vou resumir rápido. Aí, eu tô voltando pro Rio, o rapaz falou pra mim assim, não sei se era empresário, quem era. Aí, ele falou assim, ó, tu não vai mais pra América, não. Tu vai pro Santos. Aí, eu falei, pô, mas como assim? Se eu vim pro América e já entrei no campo? Eu falei, não, fica quieto que deixa com nós. E acabou que eu vim. Então, o destino me proporcionou essas coisas. A gente não sabe, entendeu? Não adianta você fazer escolha do que você quer na sua vida. Não é isso? É claro que você tem que ter pensamento positivo, querer fazer aquilo. Mas o segredo disso aí é entregar a mão de Deus, né? João Paulo, obrigado por tudo. Só temos a agradecer por toda a dedicação que foi ao Santos Futebol Clube, né? O símbolo ali da primeira geração dos meninos da vila. Então, é agradecer. Muito obrigado por tudo. Então, obrigado. Eu fico muito grato em participar desse trabalho. Vocês estão de parabéns, entendeu? Porque isso aí é resgatar a memória, né? De alguns. Porque a maioria das pessoas... Eu até concordo, porque o futebol é o momento. Vou até rapidinho aqui. O Gabigol é um ídolo hoje no futebol, no Flamengo e tal. Aí ele foi assistir, ele evoluiu aquele problema lá. Ele foi assistir o jogo do Flamengo lá. Aí cai dentro disso o que a gente está comentando agora. Ele está caminhando sozinho. Por quê? Porque você não serve para aquele momento. Entendeu? Você não serve. Você... O jogador, ele tem que entender que o torcedor, ele é clube. E a gente tem que aceitar isso. Porque eu já fui também. Eu já fui torcedor de arquibancada. Não, geral. Porque eu ia para o Maracanã. É geral, porque eu ia para o Maracanã. Um moleque desse tamanho. Mas é isso aí. O futebol é isso aí. Ele é maravilhoso. Proporciona várias coisas boas para as pessoas. Isso aí que é bacana. Muito obrigado, João. Um abraço aí. Valeu, pessoal. Um abraço aí, tudo aí. Falou? Um abraço. E eu quero agradecer ao Santos, o Centro de Memória e ao Guilherme Guache por liberar o espaço para fazer essa gravação. Um abraço aí, tudo aí. Obrigado.